A Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal, serviu de inspiração para que o Instituto de Nutrição e o Instituto de Medicina Social da UERJ realizassem o seminário Desafio Além da Carne Fraca, Comida, Saúde e Ambiente. O objetivo do evento foi o de debater os aspectos econômicos e políticos envolvidos na cadeia produtiva de carnes, aves e suínos. Quando foi desencadeada a chamada Operação Carne Fraca, a gente sentiu que o interesse do público em geral e de outras áreas aqui da Universidade poderiam ser captados para a gente discutir outros problemas de fundo da cadeia produtiva da carne e existem impactos dessa cadeia produtiva da carne sobre o ambiente, sobre a saúde das pessoas, há problemas nas relações trabalhistas. Então esse seminário visa, muito além dos problemas policiais já detectados, aumentar o grau de conscientização dos nossos alunos de graduação e de pós e depois para o público em geral desses problemas de fundo. Entre 2003 e 2013, foram libertados 11 mil trabalhadores que estavam em situação de trabalho escravo no setor pecuarista. E quem trabalha nos frigoríficos também enfrenta condições exaustivas, com mais de 10 horas de expediente, forte pressão psicológica por aumento de produção e lesões resultantes de esforço repetitivo. Então esse evento ele vem motivado por uma necessidade que a gente sente no curso da nutrição e todas as entidades que trabalham com alimentação adequada e saudável de a gente pensar mais profundamente como é que é esse sistema alimentar que faz o alimento chegar na nossa mesa. A gente tem uma frase que é muito profunda para nós que assim, a gente quer comida de verdade e para a gente comer comida de verdade a gente precisa saber a verdade sobre a comida. E a gente precisa saber como é que ela é feita, quem trabalha, quem sofre, para que a gente coma o que a gente come. Foram convidados especialistas de diversas instituições de todo o país para discutir o impacto dessa cadeia produtiva. O seminário também tratou de um campo pouco falado, sobre o conforto e saúde dos animais. O uso permanente de medicamentos, bem como o estresse, o confinamento e o sofrimento, influenciam diretamente na qualidade da carne. Então a gente conhecer a origem e não só a qualidade sanitária desse produto, mas o quanto que ele foi produzido em bases socialmente justas e o quanto que essa produção impactou o não ambiente, o quanto que as minhas escolhas de consumo hoje impactam, o que a próxima geração vai ter de direito, de acesso, tudo isso faz parte, deve ser alvo da nossa preocupação. No Brasil, onde a crise hídrica já bateu a porta, para cada um quilo de carne gastam-se 15 mil litros de água. Se o consumo de carne continuar crescendo, em 2050 os agricultores terão que produzir 150 milhões de toneladas extra de carne, agravando mais ainda todos esses problemas. Quais são as prioridades? O que a gente vai fazer amanhã? Quando a gente acordar amanhã, depois desse evento, e pensar, poxa, como foi bacana, aprendi tanta coisa, o que eu faço hoje, a partir de agora, para mudar a realidade que eu ouvi, né? Então essa é a discussão que a gente pretende fazer.